Aqui na arena, final de jogo, Fortaleza 5, Souza 0, bela vitória, atletas indo ali a ter a torcida para agradecer o prestígio e tudo, aqui com o Tabuquerque, presente aqui, pegar uma palavrinha do Fernando Miguel, boa estreia e tudo. Fernando, Fernando, uma palavrinha aqui para a TV Leão, rapidinho, estreia positiva, um placar bom, sempre é bom ganhar, estreia principalmente, né Fernando? Neste temporada, a gente vai procurando entender, quer dizer, a equipe já entende, já tem os conceitos bem definidos, acho que foi visível isso, mas a gente vai entrando no ritmo da temporada de novo, eu acho que foi um jogo, além do placar, o que mais importou foi o envolvimento da equipe, a concentração do primeiro minuto até o final e o controle do jogo. Obrigado, Fernando. Seja mais uma planta aqui, ali deu um titio e o Bené Benuto, Romarinho também, né? Romarinho, presença do Romarinho. Romarinho, rapidinho aqui para o TV Leão, Romarinho, vitória importante, fazendo um gol mais ainda, né Romário? Sim, o jogo começou um pouco, um pouco corrida demais, mas a gente conseguiu controlar e conseguimos fazer os gols que nos deram a vitória hoje, agora continuam atrapalhando e focar ainda mais na competição. Obrigado, Romário. Jússa! Valeu, valeu. Aqui com o Matheus Jússa. Rescatatório, meu Rafa Lúcio. Aqui com o Elisson. Oi, Jússa. Oi, Jússa. Oi, Jússa. Parabéns pela vitória, sempre é bom a estrear com vitória e é convincente, né Romário? Com certeza, com certeza. A gente vem trabalhando fortíssimo nessa pré-temporada e é a primeira vitória aí no Castelão. Vamos ter mais dois jogos aí dentro do Castelão. Vamos buscar essas duas vitórias a mais para seguir no campeonato bem. Obrigado, Jússa. Parabéns. E a chegada do presidente junto com o papelinho. Ô, presidente, aqui para a Rádio Leão 100, TV Leão. Vitória sempre importante e estranha principalmente, né, presidente? Sem dúvida. Importante ganhar, ganhar bem, placar elástico. Sempre um jogo difícil, estreia, muito tempo parado, mais de 50 jogos, mais de 50 dias parado. Mas, a gente não ganhou o papel, intensidade o jogo inteiro, marcando em cima, querendo sempre o gol. Os que entraram também entraram muito bem e é bom começar a temporada assim. Muita coisa pela frente, mas agradecer também ao torcedor aí pela presença. Muita coisa pela frente, competições interessantíssimas, começando pela Copa do Nordeste, Campeonato Celeste na busca do Tetra, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e uma competição histórica. Então, uma maratona que só começa. É, uma maratona que só começa, exatamente. Uma jornada longa. Hoje, a nossa Libertadores é a Copa do Nordeste. A gente tem que focar bastante nela. A Libertadores é só lá em abril. Tem que dar toda a importância a essa competição. Já já tem jogos também no Campeonato Cearense. Tudo ao seu tempo, sabendo que a gente vai estar focado aí para fazer o melhor ao longo da temporada. Obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez. Valeu. Grande abraço. Tchau.